Avançar. Mais de 150 empresários discutem no Rio de Janeiro o futuro do turismo após os Jogos Olímpicos. E se o Brasil, especialmente o Rio de Janeiro, tem tantos destinos turísticos, ainda é preciso estruturar a cadeia, fazer um esforço entre governo e iniciativa privada para atrair mais investidores e também mais turistas para o país. Nós estamos fazendo isso nos Jogos Olímpicos, dizendo ao mundo que nós somos um participante importante. Agora nós temos que convidar para que os investidores venham investir em marinas, em portos turísticos, nos nossos parques naturais, nas nossas cidades históricas, nos parques temáticos, em resorts, em todo esse complexo de turismo, de infraestrutura, dos aeroportos, das estradas, tudo isso é possível nós conjugarmos para o bem do Brasil, para o bem do emprego e o turismo pode ser central, central nessa caminhada. E como o mundo tem olhos voltados para o nosso país, empresas estrangeiras que já investiram no Brasil esperam ainda mais para os próximos anos. A gente pretende manter o que a gente tem, o consolidar se encaixa nessa parte, que é ter o número, a demanda adequada para a oferta, e aí sim, quando a gente tiver uma boa ocupação com esse novo cenário econômico, a gente buscar novas oportunidades. A ideia é que todos nós agora trabalhamos em conjunto para que esse legado fique, não só como o estado, a cidade é que recebeu as Olimpíadas, mas que o rio de negócios, o rio do esporte, o rio da gastronomia, o rio das festas, do carnaval, do réveillon, são muitos rios de janeiro do qual a gente quer fortalecer essa imagem e cada vez mais receber turistas do mundo inteiro.